O projeto Amazônia Conectada necessita de 70 milhões de reais para 2017. De onde virão esses recursos? Pois bem, essa é a nossa estimativa para que nós possamos estender a rede entre Manaus e Barcelos e entre Manaus e Tabatinga, completando o trecho a partir de Tefé. Uma vez que no início agora do primeiro trimestre de 2017, já com recursos de 2016, nós pretendemos chegar, fechar o trecho entre Manaus e Tefé. Essa estimativa de 70 milhões naturalmente vai depender das licitações que vão ser feitas para a contratação da fibra ótica, do lançamento da fibra, da contratação dos equipamentos de comunicações óticas. Como o restante da rede, nós dependemos de investimentos do próprio governo para que nós possamos investir e lançar esses cabos. Nós tivemos, por exemplo, um aporte importante ao longo de 2016, o Ministério da Educação com 10 milhões e meio, do MCTIC com 3 milhões. Já tivemos a Agência Nacional de Águas contribuindo, o MJM. E, de alguma forma, sabemos que, justamente pelo somatório de todas essas contribuições, é que nós podemos conseguir atingir esse valor de 70 milhões que são necessários no ano que vem. Ministério da Saúde, Ministério da Educação, Ministério da Defesa e outros órgãos governamentais, governamentais, sejam do Estado ou sejam no nível federal, podem contribuir para que nós atinjamos, então, esse valor de 70 milhões. O que o Projeto Amazônia Conectada já trouxe de diferente para a região norte? Nós já temos hoje a conexão com o Tefé, por meio, justamente, de uma fibra lançada entre Coari e Tefé. E, com isso, nós já temos a possibilidade de, por meio da rede metropolitana lá de Tefé, atender a escolas públicas e também a organizações militares, além de outros órgãos do governo do Estado e, num futuro breve, a própria população. Nós ainda estamos em fase de implantação da rede metropolitana, de forma que a população ainda não vê esse benefício concretamente hoje, mas, em breve, vai conseguir ter o efeito disso, que pretende-se, seja em todas as áreas da cidadania, em que a tecnologia da informação possa contribuir. Para chegar ao cidadão, o senhor fala que é necessária parceria público-privada. O senhor diz que, com os provedores internet da região, esses projetos começam a acontecer. É possível que aconteça também com as operadoras de telecomunicações? Sem dúvida. Nós já temos uma parceria, desde a assinatura do memorando de entendimento, com a Telebrás. E ela é uma parceira bastante importante. Mas outras operadoras também já estabeleceram conversações com a gente, por exemplo, a TIM. E nós entendemos que a participação das operadoras e pequenos provedores de acesso, ou médios provedores de acesso, poderão compor a solução e manter a sustentabilidade da rede Vitória Regia, que é a rede que se quer como resultado do programa Amazônia Conectada. Então, estamos abertos, sim, às parcerias público-privadas, na sustentabilidade da rede, inclusive com a parceria com operadoras de telecomunicações.